Olá meus irmãos, minhas irmãs tudo bom? A paz Jesus, o amor de Maria para você, para tua casa, os anjos todos estejam com você também, conosco, né? Nesse quarto dia, na nossa aventura, dessa maratona, desses 30 dias que vamos passar com Nossa Senhora, com Maria, 30 dias rezando o terço pela nossa família, pela cura, pela libertação, pelos milagres que nós precisamos, creia, o céu se une a nós quando nós rezamos, vamos começar agora abençoando nossa oração, nossa família, nossos pedidos, o quadrante de pedidos, a tua árvore genealógica, perde sempre o mapa da tua vida, tudo que nós estamos vivendo ao longo dessas outras novenas, para que Deus tenha piedade e cure tudo, tudo quebre maldições, repetições, vícios, todo o perigo se afaste de nós, da nossa família, para que as coisas que a gente for ser inspirado por Deus, projetos, trabalhos, vocação, sejam frutíferos, ou sejam, prosperem, que a nossa vida prosperem, que caiam por terra essas dívidas, causas na justiça, doenças, perseguições, porque o Senhor Ele vem à nossa frente, nada temeremos, a palavra de hoje é essa, que o Senhor na realidade, como disse Davi, o Senhor é meu guarda, a quem eu temerei, né? A quem nós vamos temer se Deus está conosco? a ninguém, vamos repetir igual São Miguel, quem como Deus, né? Ninguém como Deus, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais, estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, e para proteger e conduzir também, nesse momento de oração, rezar conosco, vamos chamar São Miguel, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede em nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio, Ordeno-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás, e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas, amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de mim e da minha família. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de mim e da minha família. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de mim e da minha família, amém. Se você quiser, pausa a gravação e coloca todas as suas intenções, fala para Deus. Vamos insistir na oração, porque Deus vai nos dar. Nosso Deus é um Pai amoroso, misericordioso. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde advira julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Olha para o teu Pai que está no céu, e com muito carinho diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, aliás, três Ave Marias em honra à Santíssima Trindade, três lindas rosas dessa oração, a nossa Mãezinha querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Menta suas vozes entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Medita suas vozes entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Medita suas vozes entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Faz o sinal da cruz, sob teus pedidos, joga água benta, acende uma vela, faz esse ritual de oração, é lindo, porque nós nos prostramos diante de uma presença sobrenatural, nosso Deus Todo-Poderoso e Eterno, a quem deve ser honrado, glorificado, adorado, amado. Faz isso, em nome da tua família. Como disse o anjo em Fátima, mostrou que, ensinou aquela oração aos pastorzinhos, que a gente deve glorificar a Deus, amar a Deus. Vou até ler para vocês, para vocês se lembrarem, é linda a oração do anjo da paz em Fátima, diz assim, repete comigo assim, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, e peço-vos perdão, por aqueles que na minha família, não creem, não adoram, não esperam, e não vos amam. Amém. Primeiro mistério doloroso, nós contemplamos Jesus no Getsemane, Jesus vai orar ao Pai, várias vezes Jesus ia buscar o silêncio, todo dia, aliás, de madrugada, Jesus ia procurar, um lugar silencioso, para ele se encontrar com Deus, que hoje, você encontre um lugar no teu coração de silêncio, onde você possa se encontrar misticamente com Deus, para que Deus possa te abraçar, te curar, te amar, para que você possa sentir a sua presença, e criar essa intimidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa misericórdia Abençoe Santo Padre, o Papa O clero e as nossas famílias Daí-nos saúde, paz, conversão e prosperidade Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós, que recorremos a vós Amém Que os anjos digam amém Segundo mistério Nós contemplamos Jesus é flagelado Jesus não é só flagelado com chicotezinho Era um pedaço de metal De osso Que rasgavam a carne Quando batiam Jesus é dilacerado E não abriu a boca Não reclamou nada Não falou nada É muito forte esse momento Porque é por amor Você tem que se lembrar disso Que Deus te ama muito Você está rezando por amor E o nosso combate é pelo amor É por amor Reza pela tua família agora Para que se amem Para que Nesse amor Deus o salve Deus tenha misericórdia Da sua vida Das suas almas Da sua saúde Te entregamos Senhor Nesse segundo mistério Todos os nossos pecados Reclamações Tudo que feriu teu coração Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita suas vozes entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita suas vozes entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita suas vozes entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita suas vozes entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Oh meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei as que mais precisarem da vossa misericórdia Abençoai Santo Padre, o Papa, o clero e as nossas famílias Dá-nos saúde, paz, conversão e prosperidade Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós, amém Rogai por nós que recorremos a vós, amém Coroado de espinhos, gente Meu Deus, quanta dor Jesus sofreu Nenhum de nós sofreria tanto, aguentaria tanta humilhação, tanta dor E foi por mim e por você Pede a Jesus Senhor Jesus, misericórdia Por todos os pecados Que te crucificaram Que te dilaceraram Tanta dor nós colocamos no teu coração, Senhor Tem de piedade e misericórdia De cada um de nós e das nossas famílias Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Medita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Medita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Medita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Medita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Medita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Medita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era num princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa divina misericórdia Abençoai Santo Padre, o Papa, o Clero, as nossas famílias Dá-nos saúde, paz, conversão e prosperidade Ó Maria, concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Amém Quarto mistério Quarto mistério, Jesus carrega a nossa cruz Até o Calvário Gente, Jesus estava dilacerado Coroado de espinho, ferido, cansado Imagina você, se um cortezinho já nos machuca, nos incomoda Imagina você levar uma tora de madeira pesada Pelaquelas ruas Até o Calvário É muita dor Que nós sejamos esse sirineu Hoje a nossa oração chega até Deus Para consolar um pouquinho o seu coração Para perdoar nossos pecados e os pecados da nossa família Reza comigo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não os deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Menta suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Menta suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Meita suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Meita suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Que os anjos digam amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa divina misericórdia Ó Maria, ah não E abençoai Santo Padre, o Papa O Clero As nossas famílias Dá-nos saúde, paz, conversão e prosperidade Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós, que recorremos a vós Amém Quinto e último mistério Nós contemplamos A crucificação Crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo Eu peço a você fazer um minuto de silêncio Silencia Diante dessa dor Jesus, Isaías 53 Fala muito claro, né Jesus cancelou Na sua morte Todo o pecado Toda a maldição Toda a doença Só que nós estamos pagando O preço Das consequências Dos nossos erros Dos nossos antepassados Que Deus agora Pede assim Senhor Jesus Pela tua Santa Cruz Cancela Em mim Na minha família Toda a maldição Toda herança Toda a doença Toda a consequência Do pecado Tudo aquilo que fizemos Que te desagradou Senhor Tende misericórdia de mim E da minha família Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Ah, se você puder Desculpa Ajoelha Se você não puder ajoelhar Fecha teus olhos Vamos rezar com muita devoção Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Medita sois vós Entre as mulheres Medita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Medita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Medita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Medita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era num princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa misericórdia Abençoai Santo Padre O Papa O Clero E as nossas famílias Dai-nos saúde Paz Conversão E prosperidade Ó Maria Concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Amém Levanta tua mão para o céu Com muita devoção Vamos dizer assim Para nossa mãezinha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida doçura E esperança Nossa salve A vós Bradamos Os degredados Filhos de Eva A vós suspiramos Gimendo e chorando Neste vale de lágrimas E a poes Advogada nossa Esses vossos olhos Misericordiosos A nós vouvei E depois deste esterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Diz para ela assim Ó minha senhora Ó minha mãe Eu me consagro Inteiramente a vós E em prova Da minha devoção Para convosco Os consagro neste dia Os meus olhos Meus ouvidos A minha boca O meu coração Inteiramente todo o meu ser Te consagro minha família Tudo que eu tenho Tudo que eu sou E porque assim sou vós Ó boa e incomparável mãe Guardai-me E defendei-me Como coisa e propriedade de vós Como filho muito amado Amém Para terminar Abençoa tua família Com essa autoridade Que Deus te deu Pela intercessão Pela intercessão da imaculada Virgem Maria Nossa mãe Nossa intercessora Pela poderosa intercessão De São José De São Miguel São Gabriel São Rafael E nosso anjo da guarda Que Deus todo poderoso e eterno Abençoe você que está fazendo Esses 30 dias com Maria Que você não saia nunca De mãos vazias Que Deus encha tua casa De graça De proteção De cura e libertação Que Deus abençoe você Que é nosso colaborador Você que é servo do Vinde Verde Você que está conosco Em cada oração Que Deus te abençoe poderosamente Nesse momento Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel com todas as hierarquias Abrir para nós Essa grande via da graça E do amor de Deus Amém Que os anjos digam Amém